Fala aí meus amigos, beleza? Pessoal, estou aqui com esse Moto G7, tá bom? Vamos estar fazendo um desbloqueio aí da conta Google Então vamos lá pessoal Coloca a internet aí, tá bom? Coloca no Wi-Fi Carrega a bateria, tá bom? Que não vai precisar de internet Pessoal, formata o celular aí primeiro, tá? Faz um rádio reset nele Chegando nessa tela aqui pessoal Assim que você conectar na internet Vamos ver se está vindo aqui, ó Chamada de emergência Ainda vai vir aqui Dados de emergência Dá um clique, dois cliques Ainda vai vir aqui nesse Tapzinho aqui, ó A Roma está vindo aqui, ó Nome do proprietário Vem aqui nesse Bonequinho aqui, ó Escolher uma imagem Aí pessoal, vai vir aqui, ó Recentes Tá Ainda vai vir aqui, ó Drive Tem que tocar e segurar, tá bom pessoal? Perdão aí Agora pessoal, ainda vai vir aqui, ó Permissões Ainda vai vir aqui na lupinha, ó Agora ainda vai escrever aqui App, tá bom? Ainda vai vir aqui nessa primeira opção aqui, ó Chegando aqui, pessoal Vem aqui, ó Ver todos os 39, tá bom? Agora ainda vai vir aqui, pessoal O Chrome Chegando aqui, pessoal Aperta Abre aqui, ó Aceita e continua Não Não Chegando aqui, pessoal Vamos escrever aqui Android Novo Ainda vai vir aqui, ó Pessoal Android novo .com FRP, tá bom? Chegando aqui, pessoal Chegando nesse site aqui, pessoal Já vai vir aqui, ó Primeiramente FRP Definitivo, tá bom? Dá um clique aí Ok Faça o download aí Espero ele fazer o download aí, tá bom, pessoal? Agora ainda vai vir aqui Configurações Chegando aqui, configurações, pessoal Chegando aqui, seguração Segurança, tá bom? Chegando aqui, seguração, pessoal Aí vai vir aqui Aps do administrador do dispositivo Aí se aqui estiver ativado, pessoal Você desativa, beleza? Como aqui já está desativado Não precisa Vamos voltar aqui Tá bom? Volta de novo Volta até aqui, ó Configurações, tá bom? Precisa vir aqui Apps e notificações Vê todos os 39 aqui, pessoal Agora ainda vai vir até aqui, pessoal Google Play Service, tá bom? Vamos desativar aqui, pessoal Vamos forçar a parada, tá bom? Já nós volto aqui, pessoal Chegando aqui, pessoal Vamos voltar aqui, pessoal Chegando aqui, configurações, pessoal Já vai vir aqui Amazenamento, tá? Depois, pessoal Já vai vir aqui Arquivos Downloads E aqui, tá, pessoal? Aquele aplicativo Que nós instalou O FRP definitivo Pessoal, ele tem 29 MB, tá? Se o seu ainda não instalou Você espera Ele está lá, tá? É só você ficar voltando aqui Vindo download Até ele completar aqui, tá bom? Ainda vamos Apertar nele Continuar E instalar, tá bom? Vamos instalar ele aí Chegando aqui, pessoal Não vai abrir ele, tá? Assim que instalar Continuar Ele vai ficar dando esses erros aqui, pessoal Só tocar fora aqui Volta agora Só voltar aqui, pessoal Volta até configurações aqui, pessoal Agora vocês vão ver aqui As contas Adicionar a conta Google, tá, pessoal? Vamos aguardar aqui Agora vamos adicionar uma conta Tá bom, pessoal? Que nós temos acesso Aquela conta que você lembrou O e-mail e a senha, tá bom? Coloca uma conta sua aí Tá colocando a minha aqui, tá? Agora eu vou colocar a senha aqui, tá bom, pessoal? Já volto aí rapidinho Pessoal, colocando a senha aí Vamos apertar próximo Concordo Pode apertar fora aí Ele vai dar esse erro Pode apertar fora Ok? Ok Aí, pessoal A conta foi adicionada Agora não vai voltar, tá bom? Chegando aqui, pessoal Vamos a aplicativos Para ativar o Google Play Service, tá bom? Agora ela vai vir aqui Procura aqui, ó Google Play Service, tá? Que nós desativou ele Ativa ele Aguarda uns 3 segundos Tá bom, pessoal? Agora ela vai voltar aqui Volta tudo, pessoal Pode voltar até o início, ó Pode voltar com a play Já vai estar desbloqueado, tá bom, pessoal? Feito esse processo aí Volta aqui Às vezes ele dá travamento Assim mesmo, pessoal Mas é só ir voltando aqui Que ele vai voltar, tá bom, pessoal? Vai voltando aí Até lá no início Se ele travar, pessoal Dá um clique no botão aqui E volta Tá bom? Que ele já vai vir pra cá, ó Agora, pessoal Vamos vir aqui Iniciar Ignorar Vamos aguardar aqui Verificando atualizações Não copiar Aí, pessoal Conta adicionada aí, ó Só ir próximo Vamos lá Aí, pessoal Isso lá Desbloqueado, tá bom? Moto G7 Vamos só Guardar aqui Aí, pessoal É só fazer Configuração padrão Não Funcionando Toques finais Vamos aguardar Espero ter ajudado Vocês aí, pessoal Deixa aquele like Lá, tá bom? Nesse vídeo Pronto, pessoal Receita e continua Geralmente ele demora Um pouco menos, pessoal Vocês tem que esperar, tá? Até ele Funcionar os toques finais Pronto, aí, pessoal O celular desbloqueado Aí, ó Agora, pessoal Nós desbloqueou Nós vamos ter que Desinstalar aquele aplicativo, tá? O FRP definitivo Que nós usou ele Senão ele vai ficar dando erro Aqui toda hora Mas é só Retirar ele de novo Vamos procurar ele aqui FRP definitivo Ele já está aqui, ó Se ele não estiver aqui Você vem aqui Procura ele por aqui, tá? Bom, pessoal Vamos procurar ele aqui, ó E vamos desinstalar, tá? Tá bom? Ela não precisa mais dele Pronto, pessoal Feito isso Já pode usar o aparelho aí Entregar pro seu cliente O celular já está desbloqueado, tá bom? Moto G7 Obrigado aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau